E aí, gostaram? Alguém ficou inspirado para escrever alguns poemas? Bom, se você ficou inspirado, escreva o seu poema e digita aí nos comentários ou tira uma foto, manda para mim através dos comentários para poder partilhar com todos os colegas. Combinado? E para inspirar um pouquinho mais os meus pequenos cordelistas, eu vou deixar um link de um canal no YouTube chamado Cordel Animado. Nós já ouvimos uma vez um poema dessa cordelista, a Mariane Bigil. Eu aposto que vocês vão gostar. Ele se chama Marmelo, o jacaré banguelo. E se você gostar e começar a se interessar por cordéis, ela também tem um poema de autoria própria que se chama... Ui, até esqueci. O Cordel Mais Nojento do Mundo. Quem será que tem coragem de ouvir este cordel? Eu é que não. Eu sou o Cordel Mais Nojento do Mundo.